Infelizmente, a minoria que se encontra no nosso meio, e principalmente dentro das igrejas, a minoria tem o Espírito Santo. A minoria teve um encontro com Deus. E muitos, muitos que são sinceros, ficam a indagar o porquê. Por qual razão ela ainda não teve essa experiência de ter tido um encontro com Deus, de ter recebido o Espírito Santo? E um detalhe muito importante, muitos que acreditam terem recebido o Espírito Santo, na realidade, o que ela acredita que tenha sido, o que seja o Espírito Santo, é um Espírito enganador. E a própria vida dela, com respeito à conduta moral e a comportamento espiritual, revela isso. Só que, muitas vezes, por causa da insinceridade, a pessoa não quer enxergar essa realidade. E pior ainda, pior ainda, quando ela assume uma posição na igreja, pior ainda, quando ela é colocada como obreira, quando ela casa com o pastor, ou quando o rapaz, que é obreiro, que é colocado como obreiro, que é levantado como obreiro, chega na posição de pastor. Porque aí, mesmo que ele não reconhece a sua real condição, aí que esse engano aumenta. Por quê? Porque toda pessoa que não é nascida de Deus, avalia a sua vida pela vida dos outros. Então, ela pensa o seguinte, se fulano, se beltrano, que tem mais tempo do que eu, que está há mais tempo do que eu na igreja, age da maneira que age, fala da maneira que fala, procede da maneira que procede, e mesmo assim, se julga de Deus, ou é ousado por Deus, então, com respeito à minha conduta, com respeito ao meu comportamento, eu peco menos do que ele, eu erro menos do que ele. Aí que a situação piora. E lá na frente, vem a queda. Lá na frente, vem a ruína total. Lá na frente, vem a desgraça. E na maioria dos casos, essas pessoas, que chegam a tal situação, na maioria dos casos, essas pessoas não conseguem se levantar. Elas se perdem completamente, porque tiveram oportunidade e desprezaram essa oportunidade. Mas por que que acontece esse engano? Por que que o espírito do engano manifesta na vida da pessoa? Por quê? Por qual razão? Eu estava vendo os nossos programas no Canal 21, e eu vi um testemunho de uma senhora, a repórter perguntou qual era a razão, qual era o motivo dela não faltar às quartas-feiras nessa reunião? Ela disse, a minha finalidade, o meu propósito, o meu objetivo principal de vir às quartas-feiras, na noite da salvação, é buscar de Deus, em Deus, condições para abençoar outras pessoas. Olha só o porquê que uns são mais, outros são menos. Olha só o porquê que uns, de fato, recebem o Espírito de Deus, e outros, no lugar do Espírito de Deus, recebem um Espírito enganador. Porque tudo depende da intenção. Tudo depende da intenção. Ela entendeu que pelo que o Senhor Jesus fez por ela, ela entendeu pela manifestação, pelo que ela ouviu, e pelo convencimento do Espírito Santo, com respeito à vontade de Deus, que não é ela que tem que usar, não é ela que tem que usar, não é ela que tem que gozar dos benefícios que Deus tem, e sim ela ser usada por Ele para, com esses benefícios, abençoar outras pessoas. e ela, sem dúvida alguma, será abençoada, porque Deus sabe, como é que Ele pode me usar para abençoar, como é que Ele vai usar a minha vida, um exemplo, a minha vida sentimental, para abençoar a vida sentimental de alguém, se eu não estou abençoado? como é que Ele vai me usar para fazer alguém prosperar, se eu não estou próspero? como é que Ele vai me usar para curar, se eu estou doente? como é que Ele vai me usar para levantar, se eu estou caído? como é que Ele pode me usar para salvar, se eu estou perdido? aliás, você quer avaliar o ministério de um pastor? Vê, procura observar ao que Ele dá mais ênfase nas suas reuniões, procura observar, porque toda pessoa que é salva, ela quer salvar, toda pessoa que realmente teve a experiência da salvação, quer, porque quer, ela se esmera, ela se esforça, ela faz, além do que tem que ser feito, para levar as pessoas também à salvação, porque ela sabe que isso é a coisa mais preciosa, é a riqueza maior de uma pessoa, ela sabe, ela tem consciência, o homem de Deus tem consciência, que não adianta, ele, sim, a pessoa tem que conquistar isso, tem que conquistar aquilo, ela tem que ser próspera, ela tem que ser bem sucedida, ela tem que ser realizada sentimentalmente, ela tem que ter saúde, mas ele sabe que isso tudo é uma casca, que não adianta nada disso, não adianta ela ter dinheiro, não adianta ela ter bens, não adianta ela estar casada, não adianta ela ter nada, não adianta ela ter nada, não adianta ela ter a casca, se ela não tem o conteúdo, se ela não tem o principal, que é a salvação, que é firmada dentro dela, que é confirmada dentro dela, que é confirmada no seu espírito, com o selo do Espírito Santo, mas como receber o Espírito de Deus, se os interesses, se o seu interesse, se o interesse da pessoa é contrário, ou os interesses são contrários aos interesses de Deus, quando ele, logo depois, o Senhor Jesus, logo depois de ter ressuscitado, ele falou com os seus discípulos sobre a descida do Espírito Santo, sobre a manifestação do Espírito Santo, você conhece bem essa passagem, você já ouviu muitas vezes, ele disse para os seus discípulos, ele determinou que eles permanecessem em Jerusalém, porque lá eles receberiam o Espírito Santo, foi quando ele fez a promessa e recebereis, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, com qual objetivo, com qual finalidade ele deu o Espírito Santo e ele dá o Espírito Santo, o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo, com qual objetivo, ele diz, e sereis minhas testemunhas, quer dizer, o Espírito Santo não é dado a uma pessoa, para ela ter condição de casar certo, o Espírito Santo não é dado a uma pessoa, para ela ter condição de conquistar mais coisas, o Espírito Santo não é dado a uma pessoa, o Senhor Jesus não batiza com o Espírito Santo, para que ela seja feliz, para que ela seja realizada na sua vida familiar, ou em qualquer outro aspecto, sim, sem dúvida, a pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa que de fato tem o Espírito Santo, ela é bem sucedida, ela é realizada, mas, ela é bem sucedida, ela é realizada, porque o objetivo dela, a finalidade dela, com respeito às suas conquistas, com respeito a esse sucesso, é justamente glorificar o nome dele, porque o Espírito Santo é dado com o objetivo de que o nome de Jesus seja glorificado, porque é assim com quem é de Deus, quem é de Deus, quer mais condições, não para mostrar para quem quer que seja, ou para provar para quem quer que seja, e sim para ser usado por ele, e sim para que o nome dele seja glorificado em sua vida, você vê, no dia de Pentecoste, lá no Cenáculo, só haviam 120 pessoas, das milhares de pessoas que seguiam a Jesus, das multidões que sempre estavam aonde ele estava, em busca de cura, em busca de libertação, em busca de bênçãos, mesmo sabendo da promessa do Espírito Santo, só havia 120. Por quê? Porque eles viram que para seguir a Jesus, inclusive para permanecer em Jerusalém por causa dele, havia um risco de morte, havia um preço a ser pago, e os que estavam no Cenáculo, que receberam essa promessa, e depois o cumprimento dela, da descida do Espírito Santo, eles sabiam que ser testemunha de Jesus não era ter vida, era deixar de viver, ser testemunha de Jesus era correr o risco de perder o que tinha, de perder a família, perder os bens que possuía, e sobretudo a vida, mas mesmo assim, eles se colocaram à disposição, por isso eles foram selados com o Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, será que esse é o seu objetivo? Será que essa é a sua finalidade? Será que há em você, será que os interesses que dominam os objetivos, os propósitos, os sonhos que você cultiva, será que eles estão de acordo com a vontade de Deus? Será que quando a gente anuncia esse jejum que teremos agora, a partir do dia 29, o jejum de Daniel, para recebimento do Espírito Santo? Ou mesmo você que tem o Espírito Santo, para ter uma comunhão mais íntima com o Espírito Santo? Será que isso interessa você? Será que isso mexe com você? Será que isso cria expectativa em você? ou isso para você é um fardo? Ou isso para você é um peso? De tão mundano que você é? De tão envolvido que você está com esse mundo? E aí está a resposta do porquê você não recebe o Espírito Santo? E o porquê que a sua vida é uma vida aquém da vida que Deus promete, da vida que Deus quer que você tenha. Para terminar, e isso é um dos testes também com respeito a nossa salvação, é um dos principais de avaliação da nossa salvação. Com qual frequência você pensa no céu? Com qual frequência você pensa no céu? se você diz eu quase não penso, sabe por que? É porque você não está salvo, porque quem é salvo, pessoa que está salva, ela sabe que o seu destino é o céu, é o reino de Deus, ela está aqui como está escrito como peregrino, como forasteiro, ela está aqui de passagem, então se ela tem, é como se ela não tivesse, quando ela compra alguma coisa, é como se ela não tivesse comprado, e quando ela compra alguma coisa, e é alguma coisa de valor, ela compra mesmo, só para glorificar o nome de Jesus, e mesmo assim ela não emprega o que ela tem nessas coisas, o que ela tem é o mínimo, porque o que ela tem, ela sabe que veio de Deus, então ela emprega mais o que ela tem na obra de Deus, ela emprega mais o que ela tem no altar, porque ela sabe que é muito mais útil, amém.